Oi galera, tudo bem? Pensem em um livro que tinha de tudo pra ser muito chato e muito clichê, mas acabou sendo uma das melhores leituras de 2021 pra mim. Eu tô falando de Keys of Deception, o primeiro volume das crônicas de amor e ódio. E meu Deus do céu, eu preciso muito falar com alguém sobre esse livro. Mas antes de eu começar esse meu surto, eu quero pedir porque nunca é demais. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, coloca nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês já leram, o que vocês acharam? Porque eu tô tipo assim, muito surtada. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia matar todo mundo por lá, tá bom? E não esquece de dar uma passada também na nossa lojinha que tem vários itens exclusivos pro pessoal que ama ler. Inclusive essa camiseta aqui corre porque a gente tem número bem limitado de produtos, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Keys of Deception é um livro que eu queria ler fazia muito tempo. E meu Deus do céu, se eu tenho algum arrependimento sobre essa leitura, é de não ter começado ela antes. Ele sempre era jogado pro fim da minha lista de leitura, mas eu me comprometi comigo mesma de ler ele ainda esse ano. Esse livro vai contar a história da Arabela Celestine Idris Geselia. Sim, eu tive que ler o nome da personagem porque esse nome é gigantesco. Ela é a princesa e primeira filha do reino de Morrigan. Mas, obviamente, todo mundo chama ela de Lia, derivado do último nome dela, Geselia. Mas também quem é que ia chamar ela pelo nome completo? Que nome gigante! O início da história vai acontecer de uma forma muito rápida. Basicamente, a Lia vai ser prometida em casamento a um príncipe do reino vizinho, na tentativa de selar uma paz mais duradoura. E o pai dela acha que essa paz realmente seria duradoura porque a Lia não é apenas princesa do reino de Morrigan. Ela também é uma primeira filha. Basicamente, ela faz parte de um grupo de mulheres que tem uma certa sensibilidade para as coisas. Elas basicamente adivinham o futuro. Elas adivinham as coisas que estão para acontecer. Elas têm realmente esse negócio de Meu Deus, alguma coisa vai acontecer agora, galera. Vamos tomar... Todo mundo vamos tomar cuidado. E, bom, na verdade, a Lia deveria ter esses poderes. E eu digo deveria porque esses poderes, eles nunca surgiram na Lia. Eles nunca se mostraram para ela. Porém, apenas pelo fato de ela ter o título de primeira filha, fazia com que ela fosse bastante valiosa, não apenas para o reino de Morrigan, mas também para reinos vizinhos. E o fato que faz a gente se apaixonar pela Lia logo de primeira é que ela não é uma princesa muito convencional. Ela fala literalmente tudo o que vem na telha. Ela ama lutar. E ela odeia todas as tradições do reino dela. Tudo ela questiona. Tudo! Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não? Ridículo, de dois andares. Então, basicamente, ela vai virar para a amiga dela no dia do casamento e vai falar, eu não quero, eu vou fugir. E é muito óbvio que isso vai dar errado, né? E ela, junta com a sua melhor amiga e criada, Pauline, vão fugir para o interior do reino de Morrigan para morar em um tipo de estalagem, uma pousada, um restaurante de uma moça que criou a Pauline quando ela era criança. E no meio dessa fuga vão acontecer duas coisas. A primeira é que o príncipe que estava destinado a se casar com a Lia vai ir literalmente atrás dela. E não porque ele acha que ela tem que se casar com ele e ele foi lá, tipo, caçar ela. Mas ele queria conhecer a menina que tinha desafiado não apenas o pai, mas o seu reino e o reino dele. E a segunda coisa que vai acontecer é que um terceiro reino que vivia ali nas Redondezas e que se sentia ameaçado perante essa nova aliança vai aproveitar a fuga da Lia para tentar matar ela. Isso porque se ela mudasse de ideia e decidisse voltar para o reino dela e se casasse, o terceiro reino ia estar, tipo assim, muito que bem do lascado. Ou seja, antes que a Lia se arrependesse e mudasse de ideia, esse terceiro reino vai mandar um assassino atrás da Lia para que ele mate ela de uma vez por todas e acabe com a tentativa de uma aliança. Então, tanto o príncipe quanto o assassino vão encontrar a Lia naquela taverna onde ela trabalhava. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes para o leitor. A grande questão é que a gente que está lendo não sabe quem é o príncipe e quem é o assassino. Basicamente, vão surgir dois homens que se chamam Caden e Raph. E a gente não sabe quem que está ali para só conhecer ela e quem está lá para matar ela. E esse mistério vai se estender até pelo menos dois terços do livro. E é justamente isso que vai segurar a gente até a última página da narrativa. E ó, nem adianta chorar. Gente, eu amo dar spoiler nesse canal. Vocês sabem disso. Todos os meus livros com resenha aqui, eles têm spoiler. Mas esse eu me recuso a dar. Eu não vou falar quem é o príncipe e quem é o assassino. Para vocês saberem quem é, é só lendo o livro mesmo. Eu me recuso a dizer. E cara, eu não recomendo que vocês procurem na internet para saber quem é o assassino e quem é o príncipe. Porque é uma sensação muito gostosa da gente pegando as coisas que a Lia vai falando as coisas que eles vão falando e a gente tentar montar um quebra-cabeça na nossa cabeça para saber quem é quem. Então, basicamente, a gente fica o livro inteiro. Hum... Esse daqui fez uma coisinha suspeita, hein? Hum, mas aquele ali tem cicatriz não sei aonde. Tem cicatriz na mão, tem cicatriz nas costas, tem cicatriz não sei do quê. Ah, mas aquele outro ali, ele não sabe da cultura local. Então, será que se ele fosse um príncipe, ele não deveria saber? Então, eu simplesmente me recuso a dizer e eu quero que vocês leiam e que vocês tenham a experiência total desse livro. Outra coisa que me fez me apaixonar muito por essa narrativa é a criação do universo. Basicamente, esse livro vai ser lento em muitos momentos. Mas toda essa lentidão, ela tem uma justificativa. É uma justificativa muito palpável. O primeiro livro, o Kiss of Deception, ele basicamente só serve pra te inserir no mundo de Morrigan, nos reinos ali. Ele vai ser uma narrativa sobre crenças, sobre costumes e vai fazer com que a gente termine o livro realmente acreditando que aqueles reinos realmente existiram. Porque a gente se aprofunda muito. O autor, ela teve um trabalho inacreditável de realmente tentar construir três reinos medievais que poderiam ter existido na vida real. Isso é simplesmente incrível. E eu não vou mentir pra vocês, não. Em vários momentos, justamente por não acontecer muita coisa, ser só essa inserção de universo, a leitura fica lenta. E a gente tem que ficar, tipo, se insistindo em continuar a ler, tipo, não, eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber quem é o assassino, eu tenho que saber quem é o príncipe, eu tenho que saber se eu tô acertando ou não. Essa é a única coisa, realmente, que acaba movimentando a leitura e a gente tem que insistir muito. Mas eu juro que o final do livro vale muito a pena. Esse é o meu primeiro contato com a Mary Person e, sinceramente, eu espero muito ler outras coisas que essa autora tem escrito. Porque eu achei incrível a forma como ela conseguiu construir um universo, ela conseguiu destrinchar esse universo e conseguiu entregar pra gente um livro de aventura e fantasia realmente muito bom. E apesar do livro, muitas vezes, a gente vê o pessoal na internet classificando ele como um enemy to lovers, eu acho que o livro é muito mais de aventura do que realmente de romance. É claro, quando a gente pensa na sinopse, essa coisa de é um príncipe, um assassino e uma princesa, a gente já pensa em um triângulo amoroso, que no final das contas nem vai ser tão triângulo assim, mas eu já vou falar sobre a questão do romance nesse livro. Mas, realmente, o romance é praticamente inexistente. A gente tem um flerte aqui, um beijo ali, o início de um romance entre a Lia e o Raph, que vão, inclusive, desencadear o gancho para o segundo livro, mas, assim, nada demais. Realmente, a aventura é o ponto alto desse livro aqui. Sobre o romance, tem sim, tem um pouquinho, mas ele é bem na medida certa. O que mais me chamou atenção e o que eu mais gostei nesse livro é que a autora faz tudo na medida em que a história pedia. Ela, em nenhum momento, tenta forçar pra gente, goela abaixo, um romance que simplesmente não se encaixava na história. Basicamente, tudo que ela quer abranger na história, ela abrange na medida certa. Inclusive, o romance. Porque não tem nada mais frustrante do que pra alguém que está lendo uma fantasia ou uma aventura, um romance que simplesmente não faz sentido nenhum. E isso, a Mary Person, ela realmente conseguiu inserir na gente um romance, tipo, bom. É nada que realmente faça a gente enjoar do livro. Aquela coisa cansativa de, ai, meu Deus do céu, mas e essa outra história que está aí por trás, não desenvolve? É justamente a história por trás que vai se desenvolver e não o romance. E eu fico muito feliz com isso de que a autora, ela simplesmente cedeu ao que a história precisava e não ao que se vende. Por que, então, tá parado aqui? Vai falar com ela e deixa de ser bobo. Não, eu não vou falar com ela, não. Ela tá afim, ela te chamou de melhor. E como eu citei antes, sim, a gente tem um triângulo amoroso durante o livro que nem é tão triângulo assim. Na verdade, a gente vê um interesse amoroso entre a Lia e o Raph, mas coitado do Caden. O menino tá lá pra amar sozinho, porque a Lia dá cinco minutos de atenção pra ele em um capítulo e ele já fica todo caído de amores por ela e, tipo, o chão que ela anda e ele tá beijando. Então, tipo assim, não existe realmente um triângulo amoroso. Na verdade, tem duas pessoas se gostando e uma terceira pessoa sobrando. Sobre a Lia, que é a nossa queridíssima protagonista, eu simplesmente amei ela. A Lia, ela não é aquele tipo de personagem chata e a gente também não tá falando de uma princesa que é fresca. A gente tá falando de uma princesa que realmente vai quebrar todos os padrões possíveis e que ela vai ser muito forte em todas as decisões dela. Além disso, a autora também se preocupou muito em construir não apenas um presente pra personagem, mas também um passado. Em diversos momentos, a Lia vai falar sobre a história da família dela, sobre a história dela como princesa e da história do reino dela, o que faz com que os personagens também sejam muito palpáveis e muito visuais, assim. A gente consegue realmente enxergar pessoas das formas que os personagens são. Agora, antes de eu dar a minha opinião final sobre esse livro simplesmente fantástico, eu quero pedir porque nunca é demais. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, coloca nos comentários se vocês já leram Keys of Deception, se vocês já leram a série completa, eu estou no segundo livro agora. E se vocês gostaram tanto quanto eu gostei. Também me segue lá nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia amar ter todo mundo por lá. E não se esquece de passar lá na nossa lojinha que tem vários artigos literários e eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, vamos lá. Eu não podia dar uma nota menor pra esse livro do que 5 estrelas. O livro é simplesmente fantástico, ele tem uma narrativa que chama a gente, o livro inteiro. Então, assim, realmente tem momentos que são mais lentos. Tem, mas todo livro tem isso. E pra mim, esses momentos lentos da narrativa, eles eram extremamente importantes pra que a gente conseguisse desacelerar e entender o universo que a autora criou por trás desse livro. Essa é tranquilamente uma das minhas melhores leituras de 2021. A gente já tá no meio do ano, eu já li bastante livro e eu tenho certeza que esse vai entrar no meu top 5 leituras do ano porque, cara, ela é simplesmente fantástica. O meu único arrependimento é de ter esperado tanto tempo pra ter lido porque eu realmente gostei muito. E eu queria fazer um adendo pra essa edição maravilhosa que a Dark Side fez desse livro. Ela é simplesmente fantástica, é capa dura, tem todos os detalhes por dentro do livro, tem a fitinha que todos os livros da Dark Side tem. Assim, é um livro simplesmente fantástico. É um livro em que a Dark Side é uma das minhas editoras preferidas daqui do Brasil, eu acho que eles realmente se atentam muito aos detalhes e eles tentam entregar pro leitor uma qualidade de leitura, uma experiência literária muito grande. É realmente muito legal a gente ver que algumas editoras realmente prezam pelos leitores delas. E, cara, tá simplesmente maravilhosa a edição da Dark Side e uma edição bem feita que olabora muito pra nossa leitura. A única coisa que eu gostaria muito de pontuar sobre a edição da Dark Side é que eles, infelizmente, não fazem livros com fala de travessão, e sim entre aspas. E isso me incomoda um pouquinho, mas nada que me atrapalhe, mas eu realmente, pra assim, pros livros da Dark Side serem perfeitos pra mim, era só pão travessão no lugar das aspas. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha mais curtinha sobre Keys of Deception, o primeiro livro de crônicas de amor e ódio. É claro que eu vou trazer os outros dois livros assim que eu terminar de ler, mas por enquanto eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Até a próxima e tchau!